Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva meu padinho, viva meu padinho, se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Viva meu padinho, viva meu padinho, se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Deu todos os anos, setembro, novembro, do anjo a zero Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva meu padinho, viva meu padinho, se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Viva meu padinho, viva meu padinho, se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro ou novembro, voajo o azeiro Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro Vou ver meu padrinho, digo-te um cheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padrinho não tá morto Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padrinho não tá morto Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padrinho não tá morto Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padrinho não tá morto Olha lá, você virou Roberto, irmão Jorjeiro de espera de braços abertos Olha lá, olha lá, que louco Ele tá vivo, pode não tá louco